Conectar marcas e clientes. Em poucas palavras, vender é isso. É gerar essa conexão entre quem consome e o que se consome. Parece simples, mas isso sempre foi e ainda é um dos maiores desafios do mercado. Muitas empresas vendem, mas nem sempre criam um relacionamento saudável com esses clientes. Ponto fundamental para a fidelização dos seus consumidores. Nesse contexto, um profissional capacitado faz toda a diferença. E o curso de Marketing da Unicesumar prepara você para ser destaque nessa área. Durante os dois anos da sua graduação, você vai ter contato com situações reais do mercado de Marketing. Desenvolvendo habilidades na prática. Designer gráfico aplicado ao Marketing, negócios inovadores e startups, comportamento do consumidor e branding. São alguns dos temas que você vai conhecer e dominar ao longo do curso. Compreendendo o contexto atual das empresas e se preparando para acompanhar as inovações da área. Afinal, quanto mais moderno, conectado e plural é o mundo e as pessoas, mais complexa a relação entre uma marca e o consumidor. Aqui, você estuda através de uma metodologia intuitiva, com profissionais experientes, compartilhando conhecimentos essenciais para a sua carreira. Você encontra ferramentas como games, realidade aumentada, recursos 3D, inteligência artificial e robótica, para uma experiência imersiva e prática, que torna você o protagonista do seu aprendizado. Depois de formado, você estará preparado para entender o mercado, o público-alvo, a concorrência, a jornada do cliente e as ferramentas disponíveis para criar estratégias de sucesso. Estudio Marketing, na Unicesumar.